O que chegou, tão de repente, morreria de mente em meu viver? Se aproximou, tão manzalamente, que veria ao menos o dever? Você mudou a minha vida, você mudou o meu ser, tirou de mim os meus espinhos, enfim mudou todo o meu ser. Te encontrei, tudo o melhor, todo o mundo te conhece e fui feliz. Hoje eu penso em você, eu acho amém, amo você. Eu amo você Jesus, por isso eu te amo. Jesus, eu amo você Jesus, por isso eu te amo. Eu amo você Jesus, por isso eu te amo. Eu amo você Jesus, por isso eu te amo. Eu amo você Jesus, por isso eu te amo. Eu amo você Jesus, por isso eu te amo. Eu amo você Jesus, por isso eu te amo. Amém.